31 de agosto, São Raimundo Nonato. Raimundo nasceu em 1204 na Espanha. Sua mãe faleceu no parto. Quando adquiriu a idade do trabalho, o pai o mandou administrar uma fazenda da família para ver se o dissuadia da ideia de entrar na vida religiosa. Mas a solidão do campo favoreceu ainda mais a vocação dele. Depois de alguns anos, Raimundo conseguiu o consentimento do pai e entrou na ordem de Nossa Senhora das Mercês, cujo fundador era São Pedro Nolasco, de quem ele recebeu o hábito. Ordenado sacerdote, ele tornou-se um pregador eloquente na cura de almas e apresentava todos os requisitos de um missionário. E nessa época, a ordem precisava resgatar os cristãos do duro cativeiro muçulmano. Em missão de resgate aos cristãos da África, quando os recursos vieram a faltar, ele se ofereceu a si mesmo como refém para libertar os cristãos que sofriam e cuja fé estava em perigo de naufragar. Com bom ânimo, ele sofreu todos os maus tratos a que era submetido e com zelo animava os cristãos que já estavam a ponto de sucumbir na fé por causa das torturas a que eram submetidos. Por causa das suas pregações na prisão, ele foi penalizado duramente pelos algózes. Raimundo sofreu durante oito meses na prisão e passou por atrozes torturas, mas finalmente chegou a hora de sua libertação, quando sua saúde já estava abalada. E quando chegou a Espanha, o Papa, ciente da ação em defesa da fé, quis elevá-lo à dignidade de cardeal. Contudo, ele não mudou em nada o seu estilo de vida. Pobre e humilde e sempre dedicado à caridade em favor dos mais necessitados. Raimundo faleceu no dia 31 de agosto de 1240. Oremos. Ó Deus, concedei-nos pelas preces de São Reimundo no Nato, a quem destes perseverar na imitação de Cristo, pobre e humilde, seguir a vossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Que deem paz e o Senhor vos acompanhe. Levai a todos a alegria do Senhor.